E o Tasso Gereissati disse o seguinte Vamos começar por esse pormenor, porque pra mim ele pode falar o que ele quiser Ele vai ter que passar a reforma da Previdência porque nós estamos mandando Entendeu? Senhor Tasso Gereissati Nós mandamos no senhor E o senhor vai aprovar essa reforma Porque nós, o povo, queremos Ou a gente torre o teu filme O tucano Tasso Gereissati, relator da reforma da Previdência no Senado Recomendou silêncio a Jair Bolsonaro durante a tramitação Abre aspas Acho que a postura dele deve ter... Fecha aspas Abre aspas de novo Acho que a postura que ele deve ter é quanto mais calado, melhor Que aí as coisas fluem com mais tranquilidade Sem criar nenhum ponto de atrito Fecha aspas Senhor Tasso Gereissati Só um moleque remelento ou um político vagabundo Pra colocar o futuro da nação em cima das palavras do presidente Bolsonaro Ele não vai mudar Ele foi eleito pra falar o que sempre falou Se incomoda, tucano, como deve incomodar o seu dono Que é o FHC Que tem como dono o Jorge Soros É problema seu Você vai ter que engolir seco e aprovar a reforma da Previdência Vai fazer uma relatoria sensacional Como deve ser Pelo preço que nós pagamos Pela tua cola sentada na cadeira do Senado Nós já pagamos caro pra você estar aí Agora você não venha chantagear com censura Você está tentando censurar o presidente Bolsonaro Você não quer que ele fale o que ele pensa Aliás, ele foi eleito pelo que ele pensa E você, Tasso Gereissati Quer calá-lo Quer censurá-lo Está chantageando o presidente Chantagem é crime, não é? É, eu acho que é crime E é crime comum, hein? O senhor pode responder por crime comum, sim Então eu acho que quem tem que ficar calado É o senhor Como disse o Maluf pra Martóxica Fica quietinha, para de dar palpite E ela falou Cala a boca, Maluf É isso aí Fica quietinho, para de dar palpite E aprova essa previdência Porque nós pagamos o senhor pra isso O senhor está vestindo aí um terno caro Com o nosso dinheiro Ah, mas eu tenho dinheiro Então abdique do seu salário Abdique de todas as mordomias do Senado Abdique de colocar gasolina no teu jatinho Com o dinheiro do Senado Quem disse isso Olha, não fui eu, hein? Quem disse isso foi o Renan Calheiros Quando os dois brigaram, lembra? Não aponte esse dedo sujo pra cima de mim O dedo sujo, infelizmente, é de vossa excelência São os dedos dos jatinhos que o Senado pagou Pelo menos era com o meu dinheiro Já tomei Eu não esqueci disso, não Aí o senhor falou Jatinho que eu comprei com o meu dinheiro Mas sustentado com o dinheiro do povo Isso quer dizer Que o senhor não pode ter as mordomias 100% do seu jatinho Se ele é sustentado com o dinheiro do povo Então o teu jatinho é metade nosso Enquanto o senhor colocar gasolina com o nosso dinheiro Então, cala tua boca E aprova essa reforma da Previdência, tá? Tucano